Vamos declarar que o nosso Deus venceu Venceu a sua morte no Calvário e a ressurreição Nos garantiu vitórias As profundezas desceu O cativeiro quebrou O inimigo está debaixo de seus pés As alturas subiu Sem cago à direita de Deus Toda unidade vem Dos céus e na terra Por seu sacrifício fomos perdoados Seu amor nos libertou Está consumado O preço foi pago Venceu Sobre a morte e triunfo Venceu As trevas e sua luz brilhou Que o povo e vivo Camila abriu Ele venceu Sobre a morte e triunfo Venceu As trevas e sua luz brilhou E o povo e vivo Camila abriu Alvar Aleluia Aleluia Agora fica o nome do Senhor Aleluia Jesus Tu és aquele que sempre vence As profundezas desceu O cativeiro quebrou O inimigo está debaixo de seus pés As alturas subiu As alturas subiu Sentado à direita de Deus Toda unidade vem Dos céus e na terra Por seu sacrifício Fomos perdoados Seu amor nos libertou Está consumado O preço foi pago Ele venceu Venceu Sobre a morte e triunfo Venceu As trevas e sua luz brilhou E o povo e vivo Camila abriu Ele venceu Sobre a morte e triunfo Venceu As trevas e sua luz brilhou E o povo e vivo Camila abriu Alvar Aleluia Aleluia A morte não pode entendê-lo O sepulcro está vazio Venceu Ele venceu O seu sangue fomos comprados E viveremos para sempre Venceu Ele venceu A morte não pôde detê-lo O sepulcro está vazio Ele venceu Ele venceu O seu sangue fomos comprados E viveremos para sempre Ele venceu Ele venceu Ele venceu Venceu Sobre a morte e triunfo Venceu As trevas e sua luz brilhou E o povo e vivo Camila abriu Ele venceu Sobre a morte e triunfo Venceu As trevas e sua luz brilhou Meu dobro e vivo E o caminho abriu Oh Pai Oh Aleluia Aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Mesmo com as máscaras Nós podemos glorificar Que a máscara não seja o empecilho De abrirmos os nossos lábios E exaltarmos o nome daquele que venceu E vai continuar vencendo Que é o Senhor da igreja E a igreja é vitoriosa E nenhuma arma contra ela Vai prosperar Em nome de Jesus E a igreja é vitoriosa